Quanto tempo falta para o ônibus passar no ponto? Você já se perguntou isso alguma vez? Eu estou aqui para te apresentar um aplicativo que te responde isso. Quanto tempo falta é o aplicativo oficial das linhas municipais de transporte coletivo em Santos. Com o aplicativo, você acessa os horários, itinerários das linhas e tem todas as informações em tempo real para planejar sua viagem e ver onde o seu ônibus está. Sem sair de casa, tudo na palma da sua mão. Se estiverem dúvidas sobre qual ônibus pegar, tudo bem. O app também indica os pontos mais próximos, as linhas que passam por eles e quanto tempo falta para o ônibus chegar até você. Você ainda pode recarregar o seu cartão de transporte através do aplicativo. Demais, né? Confira mais dicas na próxima semana. Até lá!